Geralzoando e dançando Esse som que é demais A galera agachando O balanço vem e vai Volta só você nessa festa Mas essa festa é só zoeira É só zoeira É só zoeira Foi aqui com água de cerveja A noite inteira A noite inteira Mas essa festa é só zoeira É só zoeira É só zoeira Foi aqui